Maniga, esse é a Isa, esse é a Isa É ele, mesmo ela é Isa, ui E a moca com a moca, é Isa, é Isa É, 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 é Ousado, ousado, ousado com a Isa Não com a Bela, mas a Isa é a mais bela A mais populosa, a mais gostosa A mais charmosa, a mais assobiada Falo com a Isa, falo com a Bela Eu falo com tudo, falo com o mundo O burdo comigo nunca foi o mundo Com tudo que passo, com tudo que passo Você que tu gosta, você que tu gosta Você que tu gosta, você que tu gosta A Isa é gostosa, a Isa tem tudo A Isa conquista, a Isa não rouba A Isa seduce, moços da banda A doce, papote, das outras bandas As mamontes só olham na Isa Dizem que esta menina está perdida A Isa só passa e ignora As mamontes que falam e aponta Que falam e aponta Ela ignora Ela ignora Ela ignora Isa, Isa, Isa ignora Mas ela ignora Ela ignora Ela ignora Ela ignora Isa ignora Ela ignora Me curuela Ela ignora Ela ignora Isa, Isa, Isa fulfilling Ela ignorou Eko, a Isa Ela busca A Isa ou'a Isa, Isa, Isa Olha, olha, olha Isa Vai ser a ignora Vai ser, a ignora Isa, Isa Isa Isa, Isa Isa Olha, olha, olha Isa Olha, olha, olha Isa Olha, olha, olha Isa Passou, olha, olha Isa Ele ignora Passamos no Blog, black! Possamos no E a mim e diz que com Hundocchi me entro Não quero meu B!T Panqueilo me jantar Muitas por um jovem, eu fico com o sonho Chamamos a pena, chamamos a Isa Dava chegou, ontem o incostone Pega pro quarto, malandro com o sonho Só volto com os meus, corte pro nica Sangue de amigo, parece família Sangue de amigo, parece família Sexta-feira, criamos ideia Fogo, fumo no ar, bebida na boca Não digo que eu vivo, porque é vida nova Mas eu sei definida, não é louca Olha, olha, olha Isa Olha, olha, olha Isa Olha, olha Isa Mas ela ignora Mas ela ignora Mas ela ignora Isa, 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 Isa Olha, 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 olha Isa Olha, 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 olha Isa Mas ela ignora Ela ignora Isa chupa ela que a ti Outra puta acender a Nham Uiti Toma pantilha que o louco fumo Porque isso é raio da Nham Uiti Isa é bonita e gostosa e charmosa Quando leva a chuva para a nossa moça Isa é pola nunca, Isa é fusa Isso é minha, ela fica no meu coração Isso é o idi que tá no meu pulmão Fumo no peito, da vida na boca Isso é coisa boa, isso é coisa louca Ela é minha garanha, a parte me fecha Eu sou o rei, ela é minha princesa Quando ela passa, todo mundo oia Chamam por ela, mas ela ignora Mas quando é fuso, a louva a menina A louva a menina Isa, 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 Isa Isa, 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 Isa Olha, 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 Isa Olha, 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 Isa Mas ela ignora Mas ela ignora Olha, 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 Isa Mas ela ignora Aí se ignora Mas ela ignora Olha, olha, olha tapa Olha, olha, Isa Olha, olha, olha Anh Isa Vai serle que não choca Mas ela ignora Aí se ignora Aí se ignora Olha, olha, olha Digga Olha, olha, olha Fé buru Put de gol Mano e suede, se ele é que tira, mas ele é que não oura Montero Silva, a ex ignora, Ogni Vavá, a ex ignora Aline G, a ex ignora, Agilha Sets, Dona Queta Dona Treza, Dona Dio Lina Kalemba Siri, Sultão Polêmica As Librinka, Os Marimbas As Facebook, Até Produções Os Manda da Negra, Nino Mix Os J.Taliboy, DJ Badalada E J.F.Bilson E é moco colamboca